Seja cheio da presença de Deus, seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, toque o Senhor Jesus de uma forma especial. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus, tinengue do Senhor Jesus de uma forma especial. Cheia da sabedoria, da revelação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O discípulo que te conheça Oh, Deus usa ele pra te Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei Pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu vejo o povo Tão distante Tão sozinho Descansa no céu Eu vejo óculos Em viúvas Filhos pródios Tão longe de visitar Consolar os que choram Liberar os cativos Preparar o caminho Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei Eu serei Pai de multidões Eu serei Eu serei Pai de multidões Eu serei Eu tocarei Eu tocarei Eu tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidões Eu tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidões Eu tocarei Em muitas gerações Em muitas gerações Eu tocarei Em muitas gerações Eu tocarei Aleluia Aleluia! 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 Pai de multidões Groupon anjos Eu tocarei Em muitas gerações Eu serei Tocarei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações